Música Meu olhar Surgia Nas pontas de estrelas Perdidas no mar Pra chover de emoção Trovejar Aí o cílio libertou Clareou muito mais Cê cantou pela cor Milás pra dar na luz do amor Céu azul Eu quero ver o ponto sol Lindo como ele só E gente pra ver ele viajar Com o seu mar de raio Eu quero ver o ponto sol Lindo como ele só E gente pra ver ele viajar Com o seu mar de raio Música 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 Amanhã Outro dia Lula sai Ventaria Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas Perdidas no mar Pra chover de emoção Trovejar Raios e metrô Clareou Quanto mais Cê cantou pela cor Milás pra dar na luz do amor Cêu azul Eu quero ver o ponto sol Lindo como ele só E gente pra ver ele viajar Com o seu mar de raio Eu quero ver o ponto sol Lindo como ele só E gente pra ver ele viajar Com o seu mar de raio Lindo como ele só Lindo como ele só Lindo como ele só Lindo como ele só